Finalmente galera, foi disponível aí pra todos nós, como eu havia prometido a vocês, assim que eu tivesse o filme eu ia passar aí para todos vocês assistirem. E como também eu já havia feito vídeo galera, nesse final de semana passada, que aí em agosto lançaria aí o filme de Dragon Ball Super Super Hero dublado aqui no Brasil e foi confirmado ontem que vai ser lançado em agosto, mais precisamente dia 15 de agosto aqui no Brasil. Porque aqui no canal do Bucky galera, a gente traz sempre informações antecipadas e aí a maioria das vezes 90% aí das notícias que trazemos são oficiais. Então por isso quem já é inscrito no canal aqui sempre fica aí antenado e sempre fica mais alienado que os outros fãs aí de anime que ficam sabendo tudo em cima da hora. No caso aqui no canal do Bucky a gente avisa meses atrás, até bem dias antes aí do lançamento oficial, porque eu busco informações, porque eu sei os locais de informações. Como se vocês forem num vídeo meu nesse final de semana, eu havia falado que o filme ia ser lançado em agosto e ontem foi divulgado aí que vai ser lançado o filme aqui no Brasil em agosto. Beleza? E antes de falar pra vocês aí galera, disponibilizar pra vocês assistirem o filme, eu peço pra vocês deixar seu like aí galera, a meta de likes aí pra esse vídeo de 500 likes e 10 mil visualizações. Conto com a ajuda de vocês. E também galera, a meta aí para isso eu preciso aí de 40 mil inscritos nesse mês de junho. Então aí deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo galera com todos os seus amigos pra eu bater essa meta. Quando eu bater 40 mil inscritos, vou fazer um vídeo especial de 40 mil inscritos aqui do canal do Bucky e divulgar aí 3 pessoas aí pra ser parceiros aqui do canal. Pode ser você. Independente do seu canal, independente do seu conteúdo, eu vou divulgar o seu canal. Pra finalizar o recado galera, aí na descrição, lá no final vou deixar o link direto pro meu Instagram, que é arroba canal do Bucky, tudo junto. E também o link direto pro meu Instagram pessoal, que é arroba on the line Gleison Rodrigues. Todo mundo me seguindo nesses dois em Instagram. E por último, o grupo do WhatsApp do canal do Bucky, o quarto grupo do WhatsApp do canal do Bucky. Lá você pode falar sobre animes, fazer amizade e também divulgar o seu conteúdo nerd, seu conteúdo otaku ou qualquer outro, seja tipo de conteúdo, um conteúdo gamer. Enfim, lá você pode divulgar seus vídeos do YouTube. Falando tudo isso galera, bora começar aí com o vídeo. Bom galera, eu vou disponibilizar para vocês dois locais pra assistir que eu vi hoje de manhã no Facebook. Dois locais pra vocês assistirem o filme completo de Dragon Ball Super Super Hero. Eu vou deixar aí os dois links. Mas caso galera, eu vou deixar para vocês esses dois links aí no máximo, no máximo em torno de 20 horas. De 20 horas. Se você está assistindo esse vídeo depois de 20 horas de lançamento desse vídeo, eu vou estar tirando aí. Vai ser os primeiros dois links na descrição aí. Eu vou estar deixando o link 1 e link 2 para o filme. No caso eu vou deixar em torno aí de 20 horas no máximo. Eu posso até tirar um pouco antes aí pra esse vídeo não ser removido. Bucky, você está assistindo agora e o vídeo foi removido. Eu quero muito assistir como eu faço para assistir. Galera, é simples. É só entrar aí em um dos grupos do WhatsApp. Um dos grupos meu do WhatsApp tem quatro grupos. Nesse vídeo eu vou deixar o meu quarto grupo. Bucky, como eu faço para entrar no terceiro, no segundo, no primeiro? Porque o quarto está lotado. É só ir nos meus vídeos mais antigos aí de seis meses e de um ano atrás. Que vocês vão ver aí o link dos grupos antigos. Grupo 1, grupo 2, grupo 3. Se você conseguir entrar em um desses grupos, só pedir o link para os ADMs. Temos mais de dez ADMs, temos em torno aí de quinze ADMs para atender a vocês e aí passar o link desses filmes. Aí tem dois links. Se você não conseguir para esses dois links, entra no grupo do WhatsApp e pede lá o link do filme de Dragon Ball Super Super Hero. E assim galera, quando tiver mais perfeitamente, eu vou trazer para vocês aí o filme completo perfeitamente de Dragon Ball Super Super Hero. Então assim, você que caiu de paraquedas aqui, se inscreva aí no canal do Bucky, porque sempre eu trago novidades aí sobre o mundo nerdístico. Beleza? Então galera, eu agradeço a todos vocês que ficaram até o final do vídeo. Como vocês já sabem, um abraço do Bucky, até o próximo vídeo e... Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!